o o o o o o o o o cara da hora do outro lado é o arco da rua de cura do tempo que o 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